Estrada de Venturi Lóquio Botafogo e Guarani O Botafogo venceu o jogo em Ribeirão Preto Jogo no estado de Santa Cruz E o primeiro gol foi marcado por Thiago Silvi Num lindo giro no chute de fora da área Thiago Silvi, mais um dele no campeonato Botafogo 1x0 No segundo tempo O Botafogo chega ao segundo gol Com Fabinho Chute cruzado, colocado de canhota Botafogo 2, Guarani 0